Here we get it right, we gon' pop, 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 Passa eu vou bolar um plano Depois do foot, da quarta Deixa tudo arrumado Pois amanhã quando for quinta Não dá nada errado Eu quero carro, eu quero moto Pra forcar e sair E do playboy só o Missune e o Adidas Novo, é o meu corre Dá moeda, então não vai reagir Pois já é sexta É melhor tu não pagar de louco Se tu duvida, sabadão A festa é lá em casa Chama as bandida, as bebidas É tudo importada Liga a tela de cinquenta LED Ou de plasma E a maconha avisa elas que foi liberada A do borracha, a do boldinho eu sei Tem também E no domingo, no rolê Só com nota de cem A picadilha é de boi Mas não se engana não Chama as bandida e avisa Tamo pesadão Tem carro, moto, mini bug Aqui na mansão Que de segunda a segunda Vive vida de chefão A picadilha é de boi Mas não se engana não Chama as bandida Já avisa Tamo pesadão Tem carro, moto, mini bug Aqui na mansão Que de segunda a segunda Vive na ostentação Segunda-feira eu tô em casa Eu tô descansando Chego na terça eu ligo os passos Eu vou bolar um plano Depois do foot, da quarta Deixa tudo arrumado Pois amanhã quando for quinta Não dá nada errado Eu quero carro, eu quero moto Pra forcar e sair E do playboy só o Missune E o Adidas novo É o meu corre da moeda Então não vai reagir Pois já é sexta e é melhor Tu não pagar de louco Se tu duvida Sabadão a festa é lá em casa Chama as bandida As bebida é tudo importada Liga a tela de 50 LED ou de plasma E a maconha avisa elas que foi liberada A do borracha, a do boldim eu sei Tem também E no domingo No rolê só com nota de 100 A picadilha é de boy Mas não se engana não Chama as bandida E avisa tamo pesadão Tem carro, moto Mini bug aqui na mansão Que de segunda a segunda Vive vida de chefão A picadilha é de boy Mas não se engana não Chama as bandida E avisa tamo pesadão Tem carro, moto Mini bug aqui na mansão Que de segunda a segunda Vive na ostentação E aí